Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Promari, vamos à nossa videoaula. Eu tô num espaço aqui em casa mais reduzido, pra que vocês possam fazer aí na casa de vocês, em qualquer espaço, tá? Quem tiver mais espaço, quintal, quadra, pode fazer, fica à vontade. Quem quiser fazer com algum familiar, também, fica à vontade. Eu vou fazer as primeiras atividades sozinha, tá bom? E vamos lá, aos materiais. Um rodo ou uma vassoura, dois baldes, quatro objetos, um par de meia, prendedores e, se tiverem aí, uma bola. Sextuando, vamos lá. O primeiro exercício, a gente vai usar um rodo, tá? Pode ser uma vassoura também, não tem problema. Quem tiver corda, pode usar corda. Quem não tiver nada, coloca os objetos que a gente separou lá, os quatro objetos, pode colocar lá no chão também, tá? Mas, primeiro, Promari vai usar o rodo, tá? O primeiro exercício é de skip. A gente vai subir os joelhos bem alto, transferindo de um lado pro outro do rodo. Depois, a gente vai fazer saltinho, tá? Com os dois pés, de um lado pro outro do rodo. Vamos começar? Vamos lá, vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai fazer uma variação aí do skip, tá? A gente vai fazer primeiro, uma perna, ela sempre vai ficar do mesmo lado. A perna próxima ao rodo avança e volta, avança e volta, tá certo? Primeiro, a gente vai fazer de um lado, depois a gente faz pro outro lado, ok? Mais uma variação aí do skip, frente e trás. Então, a gente vai virar para o rodo e vai fazer pezinho frente, pezinho trás, pego frente, trás. Beleza? Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Bom, pessoal, agora a gente vai para os deslocamentos laterais. e para as corridinhas e para as corridinhas. Eu coloquei os quatro objetos que eu separei aqui, que foram dois chinelos e dois ursinhos, organizados, ó, em uma coluna, tá? Chinelo, chinelo, ursinho, ursinho. Todos têm um espaço entre eles, mais ou menos aí, 30 centímetros, tá bom? A gente vai começar então com os deslocamentos laterais. Agora, para a corridinha, vai ser o seguinte. Eu vou correr de frente pela lateral dos meus objetos, vou voltar de costas pela outra lateral dos objetos. Isso eu vou uma vez, vou e volto. Na segunda vez, eu corro de frente. Quando eu estiver voltando o meu primeiro objeto lá do fundo, eu dou uma volta nele e repito. Vou de frente, volto. Quando eu estiver voltando, eu vou dar a volta no segundo objeto. Dou a volta, corro para trás. E assim até acabarem os objetos, tá bom? E assim até acabarem os objetos, tá bom? Agora, pessoal, eu vou mostrar uma outra variação dessa corridinha aí. Quando eu vou de frente, eu já dou a volta no primeiro objeto e retorno. Vou de frente, dou a volta no segundo objeto e retorno. Parecido com o anterior, tá? Só que agora é na ida que eu vou fazer a voltinha, tá bom? Agora, a gente vai fazer um deslocamento lateral, um pequeno agachamento. Para isso, a gente só vai usar dois objetos, tá? Eles vão ficar um bem longe do outro, bem distante do outro, para que a gente consiga se deslocar. Agora, vocês vão pegar a meia de vocês e fazer uma bolinha de meia, tá? Para quem não sabe, vou ensinar aqui como que a gente faz. Peguei meu par de meia, encaixei pontinha a pontinha, certo? Eu começo a enrolar a meia lá pelo dedão, onde ficou os dedos do pé. Começo a enrolar, 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 até chegar no final. Peguei um meião bem grandão, para ela ficar mais gordinha. A pontinha de dentro, eu viro ao contrário e está aí a minha bola de meia, tá? Para quem quiser fazer com bola de futebol, futsal, vôlei, se vocês tiverem também bolinha de plástico, né, pequenininha, pode fazer, tá? Mas quem não tiver, faz com a bolinha de meia. Nessa atividade, vocês vão fazer um zigue-zague em volta dos objetos de vocês, tá? Com a bola agora, se deslocando, né, nos objetos. Vocês podem usar quantos objetos vocês quiserem, todas as partes do pé, né, interna, externa, dorso, embaixo, tá bom? E a velocidade vai variar aí da habilidade de vocês, tá? Eu vou fazer aqui um exemplozinho e se divirtam. Agora, eu vou usar os dois baldes e meus chinelos. Eu vou formar um triângulo com os baldes e com o chinelo. Vou deixar os baldes bem distantes, né, formando uma ponta de um lado e uma ponta do outro do triângulo. E a terceira ponta, vou lá pra trás e coloco o chinelo. O chinelo vai ser onde eu inicio a atividade e onde eu retorno, tá? Eu vou sempre de frente com a bola para um balde. Dou a volta nesse cone e... Não, 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 não. Eu falei cone. Era balde. Retorno de costas, usando a parte de baixo do pé, tá? Retornei para o chinelo, vou de frente para o outro cone, dou a volta e retorno de costas para a parte de baixo do pé com a sola, tá bom? Vamos lá. Agora, a gente vai brincar de golzinho. Coloquem os baldes, um distante do outro, na parede. Pega a bolinha de meia e a gente vai chutar essa bolinha para a parede, volta para a parede e volta. Lembra, utiliza um pé, depois utiliza o outro. Pode usar a parte externa, parte interna, tá? Varia aí. Quem quiser fazer com uma outra bola e puder, né, na parede aí de casa, fica à vontade. Até poderia fazer com essa de plástico aqui, mas faz muito barulho, né? Então, melhora a bolinha de meia. Quem tiver uma bola de futebol que pinga mais, né, quica mais, pode também fazer o chute mais alto e voltar, né? Dominar a bola no joelho, peito, cabeça. Aí, sejam criativos. Com a bolinha de meia, não dá para fazer isso. Então, eu vou mostrar só no chão, tá? Para finalizar, a gente vai fazer umas abdominais aí um pouquinho diferentes, tá? A gente vai usar os prendedores e nós vamos ficar descalços. Vamos lá! Eu coloquei aqui um balde de um lado, um balde do outro. Vou inverter só por causa do meu fundo, porque vocês enxergam melhor. E os meus prendedores estão aqui no chão espalhados. Quantidade de prendedor, tanto faz. Quantos vocês quiserem, quanto mais melhor. Ah, não dá para usar o prendedor agora, pró. Faz bolinha de papel, que já dá certo, tá bom? Minhas mãos vão ficar lá atrás, com o cotovelo um pouquinho flexionado, tá? Essa é a posição que eu erguei minhas pernas. Então, não é cotovelo apoiado. Mão apoiada no chão. Eu vou pegar um prendedor com os meus pés, levar de um lado, coloca dentro do balde. Pega outro, leva para o outro balde. Vamos lá e tá valendo! É isso. A videoaula está acabando. Vamos falar do registro. Importantíssimo. O vídeo, o link, está indo hoje, dia 8, certo? O registro pode ser entregue, enviado para mim, até o dia 15, que é a próxima segunda-feira. Vocês têm uma semana para fazer essas atividades aí que eu passei para vocês e fazer o registro. Qual é o registro, ProMari? Vou fazer um registro simples, tá? Um videozinho de 15 a 30 segundos, no máximo, tá bom? De vocês fazendo as atividades que eu propus aqui. Pode fazer qualquer uma, tá? Se vocês estiverem aí com alguém de casa, com o pai, com a mãe, e quiser enviar com eles o vídeo junto, pode enviar, tá? Quero que vocês me mostrem que fizeram aí as nossas atividades propostas para essa semana, tá? Então, só para recapitular, quinta e sexta-feira, não vamos entrar no Zoom ao vivo na nossa aula, certo? Vocês vão assistir a videoaula e fazer a atividade, tá? Pode fazer a atividade em qualquer horário, né? Vocês têm uma semana aí para fazer, tá? E quem estiver lá na escola vai fazer aula prática na quadra, ufa, ufa, certo? Qualquer dúvida, manda para mim, tá bom? Lembrando que as atividades agora são enviadas lá no e-mail do colégio, tá? Não é no ClassUp mais. Mas se tiver dúvida, manda lá no ClassUp. Eu sempre respondo, tá bom? Então, só para voltar, para ficar bem claro, registro até dia 15, certo? Segunda-feira. O registro é um vídeo de 15 a 30 segundos. Posso enviar um pouquinho a mais? Pode, quero ver você aí treinando um pouquinho mais de bola. E é isso, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.